Um incêndio destruiu uma área de vegetação, né, próximo às torres de transmissão de rádio, de televisão. Internet na cidade era só, ah, e lá o fogo pegando, e a lastra rápida, o tamanho que já ficou, ó. Repórter Fantônio Pesso tem informações desse caso. Eee, Fantônio, esse tempo seco, misericórdia, hein? Pernicometes, esse é um caso que a gente vem falando aqui já há algumas semanas, por conta das baixas temperaturas, o ar muito seco, a medida relativa do ar também muito baixa, e aí o que aconteceu, esse incêndio ameaçou as torres de telefonia, de transmissão, as torres de TV, e o corpo de bombeiros foi acionado, porque também ameaçava as torres de transmissão de energia, e a partir daí foram montadas duas atuações. Uma é essa aí com os abafadores, com os equipamentos, mas foi utilizada também uma técnica de contra-fogo para evitar que o incêndio se alastrasse, saísse fora do controle, e com um trabalho em torno de quatro horas, Nicometes, os militares do corpo de bombeiros de Araçuaí conseguiram controlar a situação, mas o que se pede, Nicometes, é que as pessoas tentem evitar essa situação. Ah, é muito, é quase desprezível a possibilidade de incêndio por causas naturais, mas, via de regra, esses incêndios são provocados por questões, por fator humano. Não estou dizendo que seja esse ou este, mas que as pessoas prestem atenção, porque, Nicometes, a exaustão até mesmo dos próprios militares do corpo de bombeiros, brigadistas, tudo isso, o que está se queimando aí, Nicometes, é a vida, e colocando em risco aí a transmissão de energia, a transmissão de informação, o que se pede é que as pessoas evitem essa prática, Nicometes. É, isso aí, que esse tempo seco alastra muito rápido, né? É, os bombeiros foram ágeis, né? Foram hábeis nesse sentido aí. Obrigado, Vilfan Antônio. Paz e água para Araçuaí. Não está chovendo em lugar nenhum aqui, né? É, nem Belo Horizonte não está chovendo.